Eu tô lidando com falso igual leido com vadia Sem ver tudo que eu faço, mas te falta picadinha Luz em pele de cordeiro, sempre cana, malha fina E nós vai te brincar mesmo se faltar com a disciplina Sabe que eu nunca vou fechar com aquela droga fina Só porque nós tá com vento que essas piranha empinam Desde cedo eu sei que é só dinheiro que as puta respira Me vê passando no baile, o olho brilha, chanta piscas Toba fora a lata que bate na sua mente igual sina Quer entender um pouco dessa vida tão louca que eu levo? Gata, senta aqui por um momento, deixa que eu te ensino Tô enviando essa remessa por expresso, mas não é um caputino Tô na gringa, três piranha americana, rebolando pra cada latino Passo com meu bonde, vários flash, cada é lá latino Investa, é na laje, não no AP, foda-se o latino Tanta droga na minha bolsa, juro que eu me sinto opacível Prepara a vadia, eu tô passando na sua rua Dez minutos, já se arruma, cai pra nave, fica nua E ela fuma, vadia me chupa no que é sorrento Tô na Itália, queimando essa massa, ela me deixa lenta Lido com falsos igual eu lido com vadia Você vê tudo que eu faço, mas te falta picadinha Lobo em pele de cordeiro, sempre cana, malha fina E nós vai te brincar mesmo se faltar com a disciplina Sabe que eu nunca vou fechar com aquela droga fina Só porque nós tá com o vento, que essas piranha empina Desde cedo eu sei que é só dinheiro que as puta respira Me vê passando no baile, o olho brilha, a chota pisca